Vamos lá, essa eu queria deixar aberta para vocês dois, para quem quiser responder ou os dois também. Para um responder pelo nosso tempo. É a questão do garimpo ilegal. A gente viu nessa última semana uma imagem que rodou o mundo inteiro, né? Várias balsas, centenas de balsas de garimpo no Rio Amazonas. O rastro, a gente já sabe, em outubro duas crianças de outra etnia, da etnia Yanomami, faleceram, sendo sugadas por dragas. Só que o que eu queria trazer é para a questão lá de Rondônia. O governo estadual tem um decreto para regulamentar a mineração no Rio Madeira, que é o rio que tem a maior biodiversidade do planeta, é o principal rio do estado de Rondônia. Com a saída dos garimpeiros ali do Amazonas ou depois que eles saírem completamente, vocês acreditam que com esse tipo de regulamentação lá no nosso estado, Rondônia pode virar o novo Eldorado? Vou pedir só para o cacique responder então pelo nosso tempo. Então esse tipo de projeto é o econocídio, né? Então, porque além de prejudicar a vida humana, ele vai prejudicar o meio ambiente. E assim, eu acredito que não é um projeto que pode trazer o melhor. Vai trazer problema social muito grande, né? E então espero que a Assembleia Legislativa do meu estado, sei que não tem essa consciência, esse apoio total do meio ambiente, mas eles precisam refletir bastante para que o nosso estado seja um dos estados amazônicos que respeita o critério que dentro do desenvolvimento sustentável que o Brasil precisa. Deveria ser exemplo, né? E deveria ser exemplo. E nós estamos aqui para contribuir.